Seu orgulho, Raíl? Seu orgulho Então sai da frente então Então, sai da frente É o... Ai! Ai! Ai, no vivo Ai, no vivo Ai, no vivo Ai, no vivo Afraid To me before Watching you stay I know All of my doubts Certainly goes away somehow I'm scared I'm scared I'm scared I am now Every day Praying For you Marry Don't be afraid I am now To You I am now Marry I'm scared You're scared You're scared whoo Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.